Música Agora é a hora de acelerar Juntos somos mais fortes E vamos criar um futuro melhor Inspirar em pessoa Vem para você É a hora de acelerar Quando você pode cortar Nada pode parar O melhor inspirar em pessoa Vem para você Música Do passado para o futuro Nós estamos aqui no stand da Volkswagen E vamos ver aqui o que nós temos de tecnologia Num carro conceito maravilhoso Que só a Volkswagen pode proporcionar a você Música Olá pessoal Estamos aqui olha Verificando Esta maravilha que é a Bud Bud e Bud Que em inglês significa amigo E I que significa elétrico Ok Este carro é um carro conceito da Volkswagen É uma reestilização da Bully Concept Que foi apresentado no salão de Genebra Em 2011 Só que este carro aqui é espetacular A conectividade dele é fantástica Nós temos aqui Uma tela Onde nós podemos Ao andar com o veículo E verificando Os pontos de interesse Para que você Queira Usufruir de algo Por exemplo Você está indo para a sua casa E diz assim Olha eu quero parar numa hamburgueria E ela vai te apontar aqui Todas as hamburguerias Que tem na região Ah mas você não quer comprar nada Quer assistir televisão Quer assistir um show Ela te dá Essa possibilidade De você ir interagindo Ok Este carro aqui Ele é maravilhoso Porque ele também vai memorizar O trajeto que você está fazendo E neste trajeto Todos os pontos Vão sendo armazenados Para uma futura necessidade Que você precise Também existe uma conectividade Uma interação Aqui que podemos falar assim Uma interação entre homem e máquina Maravilhosa Tá ok O sistema de abertura de portas Ela é por sensor de proximidade Só que ocorre o seguinte Ela lê a mão da pessoa Do proprietário Ok E o carro não tem maçanetas Então quando você aproxima a mão A porta se abre Também existe um outro detalhe Muito interessante Ela não tem retrovisores São câmeras E você pode visualizar Pelo interior do veículo Um ângulo espetacular Em relação às câmeras Que estão do lado externo Na parte traseira Nós temos um compartimento Muito interessante Que você pode armazenar Bebidas frias Ou se você vai fazer Uma festa de final de ano Uma confraternização Tudo aquilo que é de geradeira Você tem uma parte resfriada atrás Para poder levar na sua viagem E tem um outro compartimento separado Que você põe as outras coisas Maravilhoso Fantástico Volkswagen Salão do automóvel 2016 É isso aí Do passado ao presente 56 anos Do salão do automóvel E apenas quem conhece a história Sabe o tanto que evoluímos Um grande abraço a todos Música Música